E aí, turma, boa beleza? Bom dia, estamos por cá na Feira do Fundo da nossa querida Craibas. Deixar um forte abraço a toda a maravilhosa equipe que faz parte dessa grandiosa empresa em Arapiraca. Bravo, proteção veicular. Essa veio pra ficar, isso é top de verdade. Venha fazer a sua cotação com a melhor de Arapiraca, a melhor de Alagoas. Bravo, proteção veicular. E não esquecendo, Safra 2024, vamos comprar adubo pra milho, pra fumo, pra tudo. Lá na Noel da Cató, a original, lá tem preço e qualidade. Internet com qualidade, é do meu amigo Marcão, da Rota Neto, lá na Vila São José. Cuide aí, vamos dar uma olhadinha na feira, que a feira hoje tá pouco movimentada, mas vamos ver o preço do fundo, valeu. E é isso aí, turma, boa. Ora, meu amigo Cido, na Lagoa Grande dos Basílios, Mercadinho. Um forte abraço, olha pra cá. Será que tem mel? A turma vem com força, olha o movimento, olha. É isso aí, ó. Bolinha de fumo boa, a galera vem olhar rapidinho. Ó, 20 reais aqui, ó. 20 reais, 20 reais. Acabou... É, turma, boa. É a feira do fumo aqui em Craibas. Olha o enxame. Fumo de 20 reais ali, acaba cobrando. Certo? Ainda lembro que acabou de chegar pertinho, pra mostrar a mercadoria pra vocês, mas vamos ver por cima. Ó, é. Aí, né? E é assim. A equipe só vive uma vez, lá no Novo Rio, com o meu amigo Flávio da Areia. Você que quer comprar areia, com qualidade é Flávio da Areia. Certo? Ó, pra cá, fumada boa aqui, ó. Quanto aqui, irmão? Vende de 25. 25 reais, rapaz, é lamentável que o Cabo viu uma situação dessa, porque uma mercadoria desse padrão aqui, pessoal, era pra tá correndo de 30 reais solto, né? Topadão, 35. 35, né? Mas é assim mesmo, a cultura do fumo é sempre assim, ela vem, dá aquele esquento, depois ela trava e tchau. Não tem jeito. O agricultor sempre... É, o agricultor sempre espera um pouquinho a mais, né? Só quem sofre é ele. É verdade. A gente fica lá esperando, quem quiser vender, eu vendo, quem não quer. É, é rojão. Pega pra fumar. Ou pra fumar. É isso aí. Bora, Genivan Santo, toda a galera boa lá de Buqueirão dos Pastores, até na Ficha do Cipriano. Seu Assis do Adubo e toda a família, um forte abraço, uma amiga Edmundo Estevam, seu fã. Essa galera boa, que sempre tá nas feiras, feira do fumo, aqui na nossa querida Craibas. A quanta aqui, irmão? De vinte reais. De vinte reais. Dejeitou algum preço? De vinte e dez, sabe? Olha. Tá vendo, pessoal? Uma fumada arrumada. O cabelo ajeitou a vinte reais e dez. É, rojão, ó. É, rojão. Agora ali o cabelo, eu acho que ele tá ou tá dando de graça ou tá dando sopa o povo. Qual o tanto de gente pra olhar ali o fumo? Né, seu Natalício? Seu Natalício agora deu risada. Galego, olha quem tá na feira, Galego. Seu Zé. Seu Zé tá mais ligeiro do que calando, correndo com medo de gato. Pense num ré ligeiro. Gente boa. Abraço a toda a galera boa de feira grande. Ó, bolinha de fumo arrumada. Olha aí, irmão, tudo bem? A quanta aqui, chefe? De vinte e dezoito. De vinte e de dezoito. Mas vendia de quanto? Vinte reais. Primeira. Tá vendo aí, turma, boa. E a pisada é essa. Hoje é dia dez. Já o início da festa do capeta, que é o carnaval. Né, chefe? E o povo tão querendo vender fumo pra gastar no carnaval, mas a coisa não tá boa, não. Ó, vamos rodar na feira. Ó, bolinha de fumo. Qual a conta aqui? Vinte e dezoito. Vinte e dezoito, ó. Vinte e dezoito, pra mirar de vender. Tá vendo? Fumo bem largadinho, ó. Fumo bem curado, sadio, bonito. É, e vinte e dezoito. Vinte e dezoito. E aí que eu quanto? Vinte e dezoito. Vinte e dezoito. Vinte e dezoito. É, tudo jeito só. Eu compro, eu tô vendo. Tá vendo aí, turma, por favor. Quem veio comprando. É nessa pisada. É nessa pisada. Tá vendo aí, ó. Olha, quem veio comprando. Arrumado todo o fumo. Ficou isso aqui, rapaz. Era pra dar vinte e oito, trinta. É, foi assim que era. Né? Vinte e oito, trinta. Mas fazer o quê? É sempre assim. O pau só quebra pro lado do mais fraco. É. Olha o negócio aí. Olha. É isso aí. Bora, Hudson, Rolim. Acaba, velho topado. Um forte abraço pra toda a galera boa. Lá do Jaciobá, Santa Cruz e Região. Não, nós estamos por cá. Na feira do fumo, hoje a feirinha rala. Feirinha rala. Pouco fumo. E os preços é esse. De vinte, três, vinte, quinze, dezoito, dez. É, olha. Fumadazinha aqui, ó. Fumadazinha intermediária boa, certo? Com a qualidadezinha bonita. Vinte e dois reais. Certo? Vinte e dois reais. E a feira tá assim, ó. Ralinha. Tem quase ninguém na feira do fumo. Só deu um esquentozinho porque o Valdemir chegou pra comprar. E comprou muito fumo na feira, certo? E não se esqueça. Proteção Veicular é bravo. É isso mesmo. Quer colocar seu carro, sua moto no seguro. Bravo Proteção Veicular. Entre em contato com o Canal Arte e a Vida na Roça. Chama. Deixa um recadinho lá que a gente faz a cotação do seu carro, da sua moto. O que você tiver. Beleza? Canal Arte e a Vida na Roça. Na Feira do Fumo, hoje aqui em Tiraíba, nesse dia 10 de janeiro. 10 de janeiro. 10. 10 de fevereiro. Que janeiro? Que janeiro. A devolve tá esquecendo. É 10 de fevereiro. Sábado de carnaval. E nós estamos por cá. E o preço do fumo é nessa pisada. O maior que a gente viu aqui foi vinte e cinco reais. Certo? Cinco e cinco reais. O acabo de reitor de vinte e quatro e o rapaz resolveu a ficar com ele a vinte e cinco. Mas a cultura tá meio devagar. Tá meio devagar. Olha aí. Tem umas fumadazinhas na feira. Vamos olhar mais um pouquinho ali e ver os preços. Cuide. Olha aqui. Uma rota esfumada aqui. Fumada arrumada, rapaz. Tá vendo? Certo? Fumada arrumada. Bonito. Fum. Bem curado. Sadio. E os preços não tá tão favorável. Certo? Os preços não tá tão favorável. Lamentavelmente é essa a situação. Mas é assim mesmo. Fazer o quê? É a feira do fumo. É a cultura do nosso Nordeste. Aqui da nossa querida Craiba, Zarapiraca e região. É o comércio de fumo. Certo? Olha aí. Dezesseis, dezessete, dezoito, vinte. Todo preço tem. E se você quiser comprar um terreno top lá no Sinti Bonome, nós temos. Nós temos chaca, nós temos loja, nós temos terreno grande. O que você quiser, a gente tem. Top de verdade. Opa. E aí, Josimã? Primeira. Cuida. Tá devagado, não tá? O povo foi pular o carnaval, pô. Eu tô desanimado. Eu tô triste que o meu amigo, mano, de fé, de peito, chamado Bilal. Tá meio triste. Tá meio triste. Eu não pensei aí das suas merdas de trinidadão. Eu não pensei lá. Olha. Bom, fumado aí, ó. Você vende as suas merdas de trinta e conto. Aí, Bilal. A pegada é essa. Eita, as cabas desenroladas. Tá vendo? Fumo bom, fumo bom. Eu vou cobrando vinte e oito, trinta, mas não tem o preço. Certo? É, esse é bom, né, chefe? Isso é bom. Olha. Bom de verdade. Bom de verdade. Cobrando a conta esse aqui? Trinta e conto. Trinta reais. Agora, este. Cheiroso não. Se a morte. E é isso mesmo. E os preços é isso. E ninguém vê animação. Lamentavelmente, essa é a situação. É porque a feira também não é carnaval. O povo foi tudo pular o carnaval. Só ficou na feira José Ivan e Bilal. Que desistiu de pular o carnaval. Coisa é pesada. E é isso aí, turma boa. Hoje que a gente encerra mais um pequeno trabalho. Nesse dia dez de fevereiro. Aqui na Feira do Fumo de Craibas, Alagoas. Cuida. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E até o próximo trabalho. Vamos para a feira da galinha. Chama na bota e puxa no rabo do boi.